Recadinho do coração aqui no canal Paródia Gospel, programa Love Love, recadinho, 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 recadinho do coração. Dá pena na sua opinião que hoje não vale de nada, mas só para constar na entrevista, gostaria de saber, qual foi o melhor governo? Lula ou Bolsonaro? Claro que foi o Lula, o Lula não foi eleito três vezes à toa, é óbvio que foi o Lula. Para gratinar seu amor. Cozinhar logo, gratinar com queijo no forno quente, com azeite. Dá pra fazer milanesa e sofrer, vida bom também frito, nossa laranja... Definir, dá na boca do Brasil. Para gratinar seu amor. O programa... Love, love, love. E aí E aí Minha Minha E aí Nós Vamos lá.